E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Até porque o Brasil depende do Neymar, e pra complicar isso aí não me define, só tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz, ai meu irmão, você tá deixando brecha, avisa que esse ano eu trago extra pra nós, você vai perder, já falei que eu tô capitão, mas eu não sou o tato do nascimento, eu tô entretenimento, eu tô cumprindo minha função, você me siga minha profissão, e tá na minha carteira de identidade, eu tô rimando à vontade, não pela minha foto nem pela outra, porque eu bato minha verdade, vai! É melhor você não confundir as palavras, cê tá ligado que eu me toca o terror, você não é o Neymar na pastão do time, cê tem que entender que você é o único jogador, é isso que tá acontecendo, cê tá ligado, que eu já tô aqui pra te bater, e nessa você tá fregando, é de improvisado, quero ver aqui cê concorrer, cê falou que cê tá correndo pelo time, tá ligado que agora não tem ponto cê correr, eu sou a rede, já na rede é feixe, hoje o outro tá fudido pra você, mas eu me lembro, o argumento eu até posso esquecer, eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram, se sentam gostando, é só você se concorrer, então Eu não entendo, por que você está ficando os aliados, se a sua batalha é comigo, você falou que vai acertar a rede, só que nessa rede, passou a ser dia perigo, mano, cê pode atravessar a rede, que não é bujenta, eu faço tudo voltar pra casa, hoje a minha bola vai atravessar a rede, porque o meu gente é igual o que o óleo vem de subasa, Seu óleo vem de subasa, você tá ligado que é o arrumado, você não arruma nada, porque você tá chapado, seu óleo vem de subaseado, você vê, você tá travado, e tá ligado que agora é essa ideia, se você atravessa a rede, você não marca o ponto, se atravessa ele, acena na plateia, Eu acho que eu sou a plateia, pois o meu freestyle tem ideia no rádio, é porque o meu chute é tão forte, passou o zoolofote pra fora do estádio, E o meu povo entendeu, porque o seu resto nunca foi sábia, te matei com o poder da palavra, não passa de mim, porque eu sou o centro de casa, É, cê acha dela o chutar bola pra fora do estádio, do menino você tá buscando, e fala pra throw é uma cobrança de penalti, você não é o Leymar, você não passa de ser o enlano, Chuva, lá pra cima, tá ligado, bate a nave, e depois que cê chutar aparece o meme da bola caindo lá na Vila dos Chaves. Go! 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 Vou rodar a vila do chaves matar o chaveado Você não entendeu porque você é meu inimigo Você bate o penas igual o Alexandre Patu E no final de tudo o títio tá muito contigo A gente não! Você não entendeu? Você já tô batendo de cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa me tá cavando a quesadinha Ah! Faz favor, parceiro Você tá ligado de um plano te pegar pra louco O que está achando o vídeo? O que está achando do tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Três, dois, três, viva! Você pode tentar ser o jogador do ano que se eu estiver no time você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco e você entrar no jogo, não passa do meio de campo. Sou jogador que não sobe no ringue, você tá ligado que aqui não tem desculpa? Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cúpulo e luta luta. Eu sou filho da luta, você não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de tampos, repou-campo, meu vogue é a grande área, meu flor é tipo romário. Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um bate, mas eu pinto o story cross Só que você tá ligado E agora nessa você já pede pro prado Você é um bom bar, então vai ser deputado Se não jogar mais, seu jogador é aposentado Você não joga mais, seu jogador é aposentado Você não joga mais, seu jogador é aposentado Você nunca joga na linha Como aí a volta agora tá indo pra deputado Jogando você pra mim É a mesma coisa que eu sou deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Alguém tem falta de história Alguém tem falta de história Mas nunca consegue apagar minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é avançado e não deixa pra depois E aí, isso acontece que vem em 94 E também não vai ser selecionado em 2028 Alguém tem dinheiro no Opelário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo O Romário já tá ligado no Opelário E aí, isso acontece que vem em 95% E aí, isso acontece que vem em 96% Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cante for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter o nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse copo no final, tomam no pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se um cante fosse Aí ele seria um humano Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu Ah, peraí, nesse estilo tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Eu acho que foi pra final com o Romário em Bebeto Então eu acho que pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal O meu slow HD O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo Eu vou te picotar, te matar e ouvi Quem sabe no fim da batalha eu faço um estrogonoff Se é meu dadinho, eu não vou para o jogo de dados Porque foi nesse jogo que morreu tem que orc, então bora Eu pedi essa rima É a rima que te maltrata No artigo, não feche com os migos Às vezes seus próprios amigos que te matam Acontece Na rua era assim Pra não ser o começo da guerra Isso foi apenas um estopim Algo que já estava orquestrado É uma guerra que só pretos morrem Eu ligo a televisão e não tem alusão Nosso sangue discorde Eu sou o take, eu o freaky Isso é fritale Mano, eu tomo a punchline Você que é o take Você vai de cá offline Freaky na base, você tá de castigo Você falou até dos bico Pego a cena e mastigo Porque eu quero, posso, eu consigo Sabe por quê? Não ando sozinho É Deus que me livra do perigo Que é que eu tô bravo E por solto que paga de coiva Mas gente, meu cravo É que o juiz não me deu um alvará Então, mano, esse foi meu castigo Então é melhor você preparar Porque eu vou te sangrar Vai ser seu inimigo Que vai te matar Por isso você corre perigo Não tiro foto por onde eu ando Metade que eu ando é tudo faragido Me entende que eu ando Tio sobrou Já tá foragido Só filha, punido Se ele é foragido Seu pensamento é divadido Ô, Nelson Meu mano aqui não tem problema Sabe por quê? Esse é dilema Eu que tô foragido Já tem o demício Eu tô roubando a cena Na moral, eu tô nessa viela Eu falei com os mano foragido Você no oprimido Associou a cela Representando o Nelson Mandela Você não entende o início do problema Mas é até foragido Mas é dos que tentam Primeir a cultura e o sistema A cultura não é o sistema Mas não adianta, meu mano Porque na batalha É que é sem problema Porque esses caras Que é desgastante E mano é sediante Com a cada mano Que anda de black Na sua tem Black Panther Black Panther Eu sou um Black Panther Porque ainda comecei Ando na bike Não ando na raiva Eu só tô começando Eu tô Big CJ Ela só minha primeira missão Mas como a sua missão Facassou Pareceu tá fudido Perdeu pro Nelson Vacilão Não perdi pro Nelson Vacilão Sabia por que Na base é tirar o book Você se acha um rapper Sua voz é pra que Eu chamo o John T.Loke Você falou que já alcinei Por isso mesmo Que você é um rock Mano aqui dá um close Falou dos amigos Morreu campeão No Big Smoke Eu vi que você diminuiu No seu vocabulário Eu tava citando A sua caminhada Você veio a citar Dos meus adversários Você falou sobre o Alê Depois você falou Sobre o Torrente Eu não citei Nenhum dos seus rival Essa é a maior prova Que eu já entrei Na sua mente Então fica suave Batalha é um contra um E se você não tiver Aguentando meu mano Pega a câmera e dá zoom Já que você tinha falado Sobre a live Eu sou Jackson 5 Você falou sobre o Instagram Tá pronto pro like Eu tô pronto pro fight Você tá pronto pro fight Mas hoje você não tá pronto Mas eu sei que pra mim Você é cutá-lo então Agora não ando good mais Porque eu vi tudo Que você falou Mas sabe por que Sua rima de um sobre-strike É O JT faz a rima Muito foda Que incomoda Então respeita o pai A rima sai Ela volta como Uma foda Como uma rebota Na minha mente Sei que vou tentar Na minha frente Eu falei do seu adversário Mano eu falei Do oponente Eu falei Que você tem que o lente Tá ligado mano Eu falei sim Eu faço assim Porque se você falasse Sobre o seu rival Passaria o rote Tendo só Falando de mim Não entendi Você é um arrombado Tinha falado Que eu não era O seu rival E citou os manos Do meu estado Não entendi Por isso abalei Sua confiança Hoje eu vou arrancar Sua cabeça Não vai se escorar Só do DJ do França Eu rimo a capela Já tenho uma cota Então isso me importa Foda-se se o beat volta Foda-se se o beat corta Eu não falei Sobre a rivalidade Você entende errado amigo Eu falei Sobre sua validade Porque você é fácil De ser vencido Mas eu penso Ao contrário aliado Isso aqui é uma batalha Entramos no supermercado Onde a gente Sempre é seguido Por aquele segurança roubado Nosso flow Não é mercadoria Eu tô estragado E tô avariado Eu tô avariado Eu não entendo Porque eu não te amo Mas você tá ligado Não é mano Que eu trago a remoto É por isso que eu sou Cristaleiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda Do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o beat ajudou Você que foi um cuzão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima E pus em tona ação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento Não foi emoção É que o beat já me conhecia Ele acompanhou a batida do coração O beat te conhecia E por esse motivo Ele se declarou Acompanhou tanto a batida Do seu coração Que por um cinto Do parou É o fator Tá entendendo né fi Sabe que eu faço assim Eu sou o Chaves Lá no hospital Porque você perderá Só pipipi Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários Também O que está achando O tema O que está achando O conteúdo Qual os melhores Emissas de 2023 Qual o melhor Flow de 2023 Com o rádio histórico Aquele rádio histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas Logar de aqui Tamo junto É nóis Falou